Com a marvada pica que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio, pego no copo e dali não saio, alimei meu bebo, alimei meu caio, só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá. Fala pra nós, Luciano, o que que aconteceu na sua vida já? O que aconteceu na sua vida já? Amigo meu, beijei na boca tudo aí, porque eu bebo uma fina né, eu bebi um corótico doido, fico andando com o bar, doido, fico andando com o bar, doido, fico andando com o bar, doido. Meu celular já, até minha mãe tentou expulsar de casa, pai já, até minha mãe tentou expulsar de casa. 3D Tico! 3D Tico! 5D Tico! 5D Tico! Se eu voltar embora, meu super parente veio me piscar. Eu não sei mais o que eu faço dessa vida rapaz. Eu estou muito um pau d'água ultimamente. Estou precisando de uma internação na sua matriz. É isso ai, recuperação pra manguaceiro. Então, pra manguaceiro. Até meu afirido lá no serviço é Luciano Barsotti 88. É Luciano Barsotti 88. Barsotti 88. Barsotti 88. Brrrr, Jantico! Barsotti 88. Barsotti 88. É, mas eu fazer o que? A vida é assim. Uns nasce pra beber. Eu nasci pra tomar. E vou beber até virar a... A batata do joio. Fica pra tomar. Dom Tico! Tico! Obrigado.